Eu tenho um programa que eu chamo de TV Saúde Quanto, que eu respondo uma pergunta por semana. Então eu vou pedir para vocês que quem tiver alguma pergunta interessante para me fazer, que deixe aí nos comentários que eu vou escolher uma pergunta toda semana e vou responder aqui ao vivo. E se a pessoa que fez a pergunta estiver ao vivo, eu vou interagir com ela. Eu vou responder a pergunta da Maria Luíza, porque ela está trazendo uma dor que eu, como venho acompanhando pessoas há muito tempo, e principalmente nesse período de pandemia, houve um crescimento absurdo de consumo de psicotrópicos, de medicamentos de estágio a preta, principalmente para depressão e ansiedade. Foi uma coisa absurda. São milhões, milhões, milhões de caixas vendidas. Então o que acontece? As pessoas estão ainda nessa... E agora, com esse recrudescimento da pandemia, é muito comum que as pessoas entrem de novo no campo do medo, entrem de novo no campo da negatividade, muitas vezes elas fiquem vítimas desses processos. Então a pergunta da Maria Luíza é o seguinte, gostaria de saber por que não posso parar de tomar remédio medicamentos para depressão e ansiedade, né? Então a Maria Luíza, ela toma medicamentos para depressão e ansiedade, e ela está querendo saber por que ela não pode parar de tomar medicamento para depressão e ansiedade. Então primeiro que isso não é uma verdade, né? As pessoas podem parar de tomar medicamento para depressão e ansiedade. Agora, se você está tomando há muito tempo, não é recomendável você tirar de uma hora para outra. Mas também o outro aspecto é você descobrir as causas da sua depressão e da sua ansiedade. Por que você não pode parar dentro da lógica da alopatia? Porque você fica tomando remédio sem curar, sem ser voltado... A lógica da alopatia, o próprio nome de remédio significa remediar. Remediar não é curar. Remediar é tirar o sintoma. Então você tem uma sensação, você tem uma sensação de que passou ali a tristeza, passou a depressão, passou a ansiedade, passou... Mas você está sobre efeito de um psicotrópico. Você está sobre o efeito de um medicamento químico que tem toxinas, que estraga os seus receptores, compromete os seus receptores e que muitas vezes a pessoa começa a tomar, começa a tomar, começa a tomar... Daqui a pouco o remédio não faz mais efeito. Ele não faz mais efeito por quê? Porque você cansou os receptores. Você sobrecarregou os receptores e às vezes as pessoas, o que é que elas fazem? Elas precisam tomar doses mais altas. Isso acontece também com as drogas proibidas, principalmente as drogas mais intensas, como a cocaína, a heroína, porque esses medicamentos ocupam os chamados receptores opioides, que são os receptores de endorfinas, são os receptores da morfina. Então o que é que acontece? Nós fabricamos no corpo as mesmas substâncias que tem na cocaína, as substâncias que tem na morfina, que são as endorfinas, e também na heroína. A diferença é que quando nós fabricamos no corpo nós não temos efeitos colaterais. Então a grande questão é você fabricar o seu medicamento internamente. Mas como é que eu fabrico o meu medicamento internamente? Como é que eu posso fabricar serotonina? Como é que eu posso fabricar endorfina? Como é que eu posso fabricar dopamina? Como é que eu posso fabricar oxitocina, que são o quarteto mágico da felicidade, do amor, da alegria, do bem-estar, da qualidade do sono, da melhoria, da digestão e tudo mais. São esses quatro aí. Se você tem endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, então como é que nós melhoramos a ocitocina? A ocitocina é o chamado hormônio do amor. Então é um hormônio que, por exemplo, para vocês mulheres, vocês encontram amigas que vocês gostam de conversar. Então simplesmente encontrar pessoas que a gente gosta de ter uma boa conversa, entendeu? A gente se sente amado, se sente respeitado. Então isso aí aumenta drasticamente os livros de endorfina. Fazer coisas que você ama, fazer que você gosta. Conversar com pessoas que você curte, jogar aquele papo fora. Vai para um shopping, sei lá, falar de tomar um café, vai falar de roupa, vai falar de coisas que você gosta, que se sente bem, entendeu? Lembranças de histórias passadas, muitas vezes acontece também. Então isso aí você... A ocitocina é um hormônio que tem a ver com essa questão da proximidade, a troca de um abraço, entendeu? Da gentileza de expressar a gentileza, né? As endorfinas, né? As endorfinas são também neurotransmissores extraordinários para trazer alegria, trazer leveza para a vida. Então uma das formas mais extraordinárias de você aumentar o nível de endorfinas está associada à atividade física. Atividade física. Eu estou adorando porque eu voltei agora a fazer atividade física praticamente todo dia e eu já estou me viciando, olha só. Eu já estou me viciando. O que é que significa o vício em atividade física? É que o meu corpo sente falta, entendeu? Porque quando eu atrivo atividade física, quando eu suo, entendeu? Eu exatamente inundo o meu corpo com esses neurotransmissores. Então eles chegam lá e se acoplam, são liberados pelo hipotálamo, pela amígdala cerebelá, a sua maioria, eles se conectam nos receptores celulares e liberam a sensação de prazer, entendeu? Então praticar atividade física, então para a pessoa que está com ansiedade, com depressão, estou dando duas dicas aí. Busca relacionamentos saudáveis, conversas boas, assistir um bom filme, bater papo, jogar a conversa fora, se encontrar com amigos, com amigas, entendeu? Do peito, aquele ambiente gostoso, pessoa que você gosta de conversar, é extraordinário. Fazer atividade física, tomar sol, tomar sol, entendeu? É uma coisa extremamente saudável, né? E aí você tem também a serotonina, você tem os alimentos, por exemplo, no meu café quântico tem alguns alimentos que são precursores da serotonina. Por exemplo, ontem eu fiz uma sopa aqui de girimum com grão de bico, gente. Olha, duas, uma mistura extraordinária. Eita sopa maravilhosa! Então, o grão de bico, ele tem triptofano. O triptofano é o aminoácido que se desdobra e se transforma em serotonina, né? A mesma coisa você tem, por exemplo, eu tenho no meu café quântico, eu tenho o cacau, né? Que é um antidepressivo natural, um dos mais potentes do planeta. E temos também a biomassa, a faixa de biomassa de banana verde, né? Então, o que é que acontece? Com isso aí, eu estou mandando informação através dos alimentos para produzir serotonina, né? E aí você, a serotonina influencia a qualidade do seu sono, influencia a qualidade da sua digestão, né? E aí, a outra coisa que é maravilhosa para produzir serotonina, gente, é meditação. Ou seja, se você tem um momento de paz interior, tem um momento para ficar, né? Um momento para você ficar com você, né? Um momento para você limpar, fazer faxina de memória, faz um oponopono, limpa os lixos emocionais, entendeu? Vai tirando o peso, vai trazendo leveza para a sua vida, tá? E a dopamina que tem essa coisa da sensação de recompensa, tem o prazer, por exemplo, as pessoas que têm uma sexualidade saudável, né? Então, no momento do sexo, você tem uma liberação muito grande de dopamina, né? Então, assim, buscar ter uma sexualidade saudável é uma coisa que também expande essa questão. E o sentido da recompensa, ou seja, você está fazendo aquilo que você gosta de fazer, que você ama de fazer. Então, assim, é possível, Maria Luísa, sim, deixar qualquer tipo de medicamento. Eu tenho mais de 30 anos. Às vezes que eu precisei tomar medicamento químico foi em emergência. Uma vez eu tive um sério problema na minha coluna que eu tive que tomar morfina. Duas vezes eu fui atendido em emergência, né? Eu tinha um problema de comprometimento de duas vértebras. Então, na emergência, eu fui lá, eu não conseguia nem levantar meu braço, né? Eu não conseguia botar uma camisa. Então, naquele momento, eu precisei de um medicamento químico. Mas depois que eu descobri o que era, eu fui me tratar naturalmente, porque é assim que eu entendo as coisas, né? Então, eu fui exatamente, não busquei médico porque eles iam querer fazer cirurgia. Eu digo, não vou fazer cirurgia. Eu vou me curar. Eu vou mostrar que eu posso me curar, sim. De maneira natural, busquei várias alternativas. E como é o meu trabalho, eu não sei exatamente para que eu estou ensinando, para você não viver isso, não vivenciar isso. Então, não existe doença incurável. Só existe doença incurável se você ficar só tomando remédio para remediar e se intoxicando cada dia mais. Aí é incurável. Mas se você busca, se você busca as causas, busca o programa, busca entender sistemicamente, porque às vezes você está emaranhado sistemicamente, então tudo tem cura, tudo é possível. E aí você pode se libertar, sim, de qualquer medicamento, mas primeiro vai as causas, e aí você vai buscar melhorar o seu estilo de vida no que diz respeito à sua alimentação, no que diz respeito à movimentação do seu corpo, no que diz respeito ao gerenciamento das suas emoções, ou seja, a como você convive com os seus próprios pensamentos, e a conexão espiritual, ou seja, há uma complexidade aí, a gente precisa entender que nós somos seres complexos e a gente precisa olhar para todas as partes da nossa vida. A gente não pode estar olhando para o lado material e esquece o emocional. Não pode estar olhando para o emocional e esquece o espiritual. Olha para o mental, olha para o espiritual, mas não cuida da mente, entendeu? Então a confusão está feita. Então a ideia é que a gente, buscando esse autoconhecimento, a gente possa, de fato, nos superar, e a gente possa, sim, se libertar de qualquer medicamento e curar qualquer doença. Não é a doença que você está curando, você está curando a você. Quando a gente se cura, o corpo deixa de reclamar, porque se você resolve aquilo que está gerando sintoma, o corpo vai ficar feliz, o corpo feliz ele não reclama. A doença é o corpo reclamando porque ele está infeliz, ele está dizendo para você, olha, eu não consigo viver desse jeito, com tanta toxina, com tanto isso, com tanto aquilo, então assim, arruma aí, senão eu vou gritar. Então ele grita, o corpo sofrendo, ele gritando, nos dando a oportunidade de nos curar, tá bom?